Oi, oi, galera! Aqui é a Raíssa e o vídeo de hoje é a minha lista de 12 livros para ler em 2022. Antes da gente começar, te convidou a me seguir em todas as redes sociais, todos os links, como sempre, estão no box de informação. Lembrando que agora eu tô fazendo lives de leitura e de produtividade lá na Twitch, o link também tá na descrição do vídeo, me segue por lá. E é claro, se você for comprar livros ou qualquer coisa, tá, qualquer coisa mesmo, por favor, compra a loja da sua preferência utilizando os links que estão no box de informação, comprando através dos meus links, vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então muito obrigada. Bom, gente, eu tô gravando esse vídeo antes de 2021 acabar, mas a lista de 2021 já ficou com Deus, tá? Vai ficar alguns livros e esses livros que vão ficar, eu não coloquei eles nessa lista, até eu criei uma nova lista. E aí eu vou ver o que eu faço com esses livros que restaram, tá? Provavelmente... Eu sempre falo que eu vou ir lendo eles durante um ano e não consigo, mas enfim... Metas são pra nos desafiar, tá? Eu tive um ano bem intenso, bem louco nesse sentido, de muitas coisas pra fazer. Eu consegui cumprir a meta do desafio de 30 histórias antes dos 30 anos, mas talvez não tenha sido uma boa ideia fazer tantos desafios, né? Rolou leitura coletiva de Estandarte de Geneva no começo do ano também. Esse ano, pra 2022, eu ainda não anunciei nenhuma leitura coletiva. Eu acho que eu vou esperar pra depois que eu defender o meu mestrado, fazer alguma leitura coletiva. Inclusive, deixem aqui embaixo nos comentários sugestão de qual livro vocês querem, qual livro, qual série, que eu faça leitura coletiva. De repente, algum livro que eu vou mostrar nessa lista. E aí eu separei 12 livros, fui catando aqui da minha estante. Alguns já entraram em outras TBRs. Enfim, gente, tem de tudo aqui. Eu separei 11 livros físicos e um e-book. Então, eu vou começar falando do e-book. Que é Tudo é Eventual, do Stephen King. É um e-book que eu tenho no meu Kindle, gente, desde o começo do canal. Eu comprei numa Black Friday, falei que eu ia ler naquele ano e, assim, ficou com Deus. E eu tô com saudade de ler Stephen King. Não li nenhum em 2021, então coloquei Tudo é Eventual na lista pra que, pelo menos, um livro do King eu leia em 2021. Agora, vamos para os livros físicos. Coloquei nessa lista Contos da Academia dos Caçadores de Sombras, da Cassandra Clare. Que é o próximo livro dela pra eu ler, né? Eu reli a trilogia As Peças Infernais e Os Instrumentos Mortais. E eu já tinha lido também Dama da Meia-Noite. Mas Dama da Meia-Noite eu vou reler. Só que, depois dos Instrumentos Mortais, eu acho que é interessante, como eu li já Cidade do Fogo Celestial, né, reli, é interessante eu ler esse livro e esse eu nunca li. Eu tenho ele já tem um tempo porque eu compro todos os livros da Cassandra Clare na pré-venda. Alguns eu não comprei, foram dois só que eu não comprei. E eu tenho esse livro já há bastante tempo. Tô louca pra ler ele e pra ir poder reler Dama da Meia-Noite e dar continuidade nas leituras. Eu já tô tem um tempo, assim, muito aflita porque eu nunca chego nos livros que estão atualmente da Cassandra Clare. E eu li todos os livros dela, assim, assim que saía. Mas aí eu decidi colocar esse na lista de 12 para ler porque também não li nenhum, se não me engano, em 2021. Então, esse é o próximo. Quero dar continuidade, pois eu adoro esse mundo. Então, coloquei ele na lista. E é um livro de contos, então eu consigo, inclusive, intercalar ele com outras leituras muito mais facilmente do que outros livros, né. Embora, em alguns momentos do ano de 2021, por exemplo, eu tava lendo os quatro livros ao mesmo tempo. Enfim, gente, então tá aqui Contos da Academia dos Caçadores de Sombras como segunda leitura. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Eu não separei em qual mês eu vou ler esses livros, tá. Eu tô mostrando aqui a lista pra vocês, mas essa ordem não quer dizer que eu vou ler tudo eventual em janeiro, Contos da Academia em fevereiro, não, tá. Eu vou ir pegando os livros, se eu ler mais de um livro no mês show, enfim. Vou tentar, dessa vez, criar um cronograma pra que essa lista seja cumprida, gente. Porque, pelo amor de Deus, né. Mais um livro da galera, dessa vez, Os Garotos do Cemitério, de Aiden Thomas. Eu vi muita gente falando sobre esse livro. É uma fantasia em volume único. Eu recebi esse livro numa marinha do turista literário. E, desde então, tô super curiosa pra conhecer essa história. Então, decidi colocar ele nessa lista pra ler ele aí logo em 2022. Uma autora que vocês me recomendam muito e que eu sempre tive curiosidade de ler é N.K. Jameson. O primeiro livro dela que eu adquiri chegou pra mim numa marinha do turista literário, que foi um lançamento do ano passado, que foi Nós Somos a Cidade. Eu ainda não li, quase coloquei ele nessa lista. Mas aí, meu pai sempre me dá livro de Natal. E aí, eu escolhi a trilogia da Terra Partida. Então, eu já coloquei aqui a quinta estação nessa lista. Porque, né, eu estou concluindo algumas séries em 2021. Dá pra começar outras. Então, decidi começar pela primeira série dela, que foi publicada aqui no Brasil. Já tem aí Nós Somos a Cidade. Já tem outra série dela também, que tá sendo publicada pela galera. E a Morro Branco anunciou mais uma duologia dela pra 2022. Então, né, já tá na hora de eu começar a ler essa autora. Então, vamos começar por a quinta estação e eu já tenho a trilogia inteira. Ou seja, espero que tudo dê certo e que eu consiga ler a trilogia inteira em 2022. Espero. Mas só vou prometer, por enquanto, o primeiro, tá? Um livro que, por enquanto, está nos meus planos. Começar 2022 lendo ele, porque ele é mais curtinho, ele é ilustrado. E eu quero começar com uma leitura leve, o ano, é O Mágico de Oz, tá? Esse livro, eu não pretendia ler ele. Eu nunca... Eu assisti o filme, gente, O Mágico de Oz, há anos atrás. Lembro muito pouco da história. Vi aquela versão também, Oz, mágico e poderoso, que é bem ruizinho, inclusive. Mas como é que esse livro veio parar nas minhas mãos? Eu comprei dois livros da Dark Side, que já foram lidos em 2021. É, Vow of Thieves e Divinas Mulheres. E aí, ganhava mais um de brinde. E aí, das opções que estavam lá pra mim, eu escolhi O Mágico de Oz. Porque essa edição é belíssima. Olha o tamanho dessa letra. Então, é por isso que eu quero começar 2022 lendo ele. Então, por isso que eu coloquei ele nessa lista, porque é um livro curtinho. E eu já arriscando um livro logo nos primeiros dias de 2022, eu acho que vai me dar aquele ânimo. Então, por isso que eu quero começar por ele. Coloquei também aqui um livro que eu nunca vi ninguém falando nada sobre, que é O Mercador de Lã. Eu escolhi esse livro numa daquelas ações da Bienal do Livro daqui de Minas, de dar livro pra quem... pra algumas pessoas que atendem algumas categorias lá. E aí, esse foi um dos livros que eu escolhi. Porque eu fiquei bem curiosa da premissa desse livro. Então, já decidi colocar ele nessa lista pra poder ler. E como eu nunca vi ninguém falando nada sobre, eu acho que vai ser interessante entrar pra essa história conhecendo poucas coisas. Temos rainha Andy Thomas nessa lista, sim. Pois eu coloquei aqui uma rosa no concreto, que é o livro dela que se passa ali dentro daquele mesmo universo de World of C.S. Porque aqui a gente vai conhecer a história do pai da Star. E o Maverick foi um... É Maverick o nome dele? É, Maverick. Ele foi um dos personagens que eu mais gostei de Odigo com o C.S. Na verdade, ele foi o personagem que eu mais gostei, tanto no livro quanto no filme, assim. Então, quando eu vi que a Galera Record anunciou que ia trazer esse livro pro Brasil, eu fiquei muito empolgada. Mas eu confesso que eu não sabia quando que ele ia vir. Então, quando eu abri a última malinha do Turista Literário que eu assinei, porque depois eu interrompi a minha assinatura, e vi esse livro, eu fiquei muito feliz. Porque, assim, eu gosto muito dos livros da Andy Thomas. E aí vai faltar agora só o Odigo com o C.S. pra completar a minha coleção. Porque eu já li ele num livro viajante do Clube do Livro BH. Então, de história mesmo, pra ler até agora, publicado aqui no Brasil dela, dentro desse universo, é esse aqui que tem, assim. O livro tá belíssimo, gente. Olha aqui atrás, coisa mais linda. Essas rosas. Então, assim, tô curiosa pra conhecer a história do Maverick, que é falado um pouco em O Odigo com o C.S. Então, coloquei aqui nessa lista. Outro livro que eu também peguei naquela ação que eu falei da Pianal e que eu decidi colocar aqui nessa lista de 12, porque a minha impressão é de que se eu não colocar ele, eu não vou ler, é A Garota do Lago, do Charlie Don't Lia. Gente, acho que todo mundo tem esse livro na estante, né? Eu vi um meme outro dia falando que absolutamente todo mundo tem esse livro na estante, porque ele é barato. Eu nunca li nada desse autor. Eu li a sinopse desse livro na hora de pegar ele, mas confesso que já esqueci. Eu não sei o que as pessoas falam, porque eu acho que a galera, ao mesmo tempo que comenta muito, eu acho que não furou a minha bolha. Então, decidi colocar aqui, porque eu tenho a impressão de que se eu não colocar esse livro como obrigatoriedade, ele vai ficar aqui e eu vou esquecer ele no churrasco. Então, tá aí como opção. Se você já leu, se você gosta desse livro, me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou, mas não me dá spoiler não, tá? Porque senão o seu comentário vai ser excluído, colega. Eu queria muito colocar mais um Tolkien nessa lista, né? Eu terminei O Senhor dos Anéis, né? Em 2021, li O Retorno do Rei. A ideia era que o próximo que eu fosse ler seria O Silmarillion. Mas eu confesso pra vocês que eu tenho um medinho de O Silmarillion, porque assim, eu tenho uma amiga que leu, e eu lembro claramente dela lendo esse livro assim, se arrastando, tá? Falando, eu não tô aguentando mais, eu não tô aguentando mais. Eu já vi algumas pessoas falando que O Silmarillion funciona mais como um almanac de quem já conhece o universo do Tolkien. Então, por já ter ouvido pessoas falar disso, mais de uma pessoa falar isso, eu decidi deixar O Silmarillion pra um momento mais pra frente. E eu acho que eu não vou ler a edição que eu tenho, acho que eu vou comprar a edição nova da Rapper Collins, pra pegar uma nova tradução e não correr o risco de pegar a mesma tradução que a minha colega leu, porque vai que é problema de tradução. Não sei o que eu vou fazer, vamos ver. Mas eu decidi deixar O Silmarillion pro momento posterior, tá? Depois que eu tiver lido mais coisas e coloquei nessa lista Os Filhos de Urim, tá? Que tem também no Silmarillion, pelo que eu sei, mas que eu tô curiosa pra ler e pela diagramação desse livro, gente, eu acho que vai ser rápido de ler. Assim, não tenho a menor ideia sobre o que é Os Filhos de Urim, tá? Mas coloquei aqui nessa lista e vamos ver o que eu acho. O próximo livro é um livro que eu já coloquei num monte de tibiar em 2021 e nunca sobrava tempo pra ler. Eu sei que eu falei dele em tag que eu queria ler. Eu fiquei falando desse livro igual um disco arranhado, gente, que é A Livraria dos Achados e Perdidos, da Susan Wiggs. Eu recebi esse livro numa malinha do turista literário. Assim, não tenho a menor ideia sobre o que fala esse livro, tá? Eu acho que a minha impressão é de que se eu não tivesse recebido esse livro numa malinha do turista, eu não teria ido atrás dele jamais por vontade própria, mas eu li a sinopse e fiquei com muita vontade de ler e parece que vai ser uma história muito leve. Então, por isso, eu fui falando dele em tibiar de um monte de maratona em 2021. Nunca sobrava tempo pra ler. Eu falei, quer saber? Vou colocar na lista de 12 para 2022, porque assim, já deu, né? Eu quero ler esse livro, eu tô com muita vontade de ler ele. Então, tá aqui como mais uma opção aí pra essa lista. Os dois últimos livros dessa lista são continuações de séries que eu comecei em 2021 e que eu quero muito dar continuidade. Então, ele já estava na lista de 12 para ler em 2021. Coloquei as continuações de 12 para ler em 2022 também, tá? O primeiro deles é Filhos de Virtua de Vingança, da Tomy A.D.M., continuação de Filhos de Sangue e Osso, que eu adorei. Tem resenhas de Filhos de Sangue e Osso aqui no canal, vou deixar nos cards pra vocês assistirem. Eu gostei muito e já quero dar continuidade. Eu acho que se tivesse o terceiro já, gente, também estaria nessa lista, tá? Então, eu espero que o terceiro chegue agora em 2022 e aí eu posso colocar ou já ler ou colocar na lista pra 2022. Vamos ver. Mas assim, é uma série que eu já quero logo dar continuidade pra não esquecer nada. Então, por isso tá nessa lista. Foi um mundo que eu gostei muito de entrar e que eu quero saber um pouco mais sobre. Então, tá aqui. Filhos de Virtua de Vingança. Se você quiser ler comigo, dá tempo. Então, assiste a minha resenha, lê Filhos de Sangue e Osso e só vem. E a última, quem assiste a minha lista de 12 para ler em 2021 e quem acompanhou o canal esse ano já deve saber que é Mishibor. Então, eu coloquei aqui o segundo livro, Mishibor, Nascidos da Bruma, O Poço da Ascensão. Gente, olha o tamanhozinho desse tirerém. Temos dois calhamaços nesse livro, nessa lista, né? Tem o livro de contos da Cansada Clare, que é um livro grande, mas dá pra administrar. E tem esse pequeno tijolo, né? Que tem, gente, vamos ver quantas páginas. Eu vou ter que dividir em vários meses. Porque, né? Sem condições de ficar um mês só lendo Mishibor. Vocês não vão me aguentar. 715 páginas, gente. Enfim, gente. Primeiro que eu tô muito feliz de ter conseguido esse segundo volume aqui em formato físico. Segundo que, assim, eu já tinha lido Elantris, do Brandon Sanderson, antes de Lua o Império Final. Lua o Império Final em e-book. Amei. Me arrependi de não ter lido antes e de não poder ter os outros dois livros dessa primeira era. Em formato físico. E, assim, fiquei sedenta por ler o restante da trilogia, né? Da primeira era. E ler a segunda era também. Pra já esperar aí The Way of Kings. Porque é tudo dentro dessa mesma galáxia do Brandon Sanderson. Também tem a resenha do primeiro livro, que é o Império Final, aqui no canal. Vou deixar nos cards pra vocês assistirem. E, assim, gente, este homem escreve muito bem, tá? Eu gostei muito de Elantris. Eu gostei muito de Mishibor. Os dois foram cinco estrelas favoritados. Então, assim, já virei cadelinha do Brandon Sanderson, tá? Então, eu não podia, né, deixar essa oportunidade de já dar continuidade e deixar o Poço da Ascensão pra um outro momento. Então, já está aqui nessa lista. Se você não leu Mishibor, leia, tá? Tem essa primeira era em e-book, tá? Eu li o primeiro em e-book. O segundo eu achei em formato físico no Submarino, tá? Então, ainda acha pra vender. A segunda era, fiquem atentos, porque ela não tem e-book, só tem em formato físico. E ainda dá pra achar, mas está ficando raro. Então, se você quer comprar esse livro aqui e quer comprar a segunda era, corre que ainda dá tempo, tá? Lembrando que tem link aqui na descrição e comprando livros através dos meus links, vocês ajudam o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, tá? Então, fica de olho aí. E se você quiser ler alguns desses livros junto comigo, não deixa de acompanhar os vídeos aqui do canal, os vlogs. Não deixa de me acompanhar nas redes sociais, que é onde eu falo, né, os livros que eu tô lendo, lá na roxinha. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui embaixo se você tem uma lista como essa. Quais são os 12 livros que você tem certeza, assim, que você quer ler em 2022. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Compartilha ele pros seus amigos. E se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Assiste esses dois vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso. Beijo, tchau. E até a próxima. E até a próxima.